Música Senhor Deus dos desgraçados Dizem-me vós, Senhor Deus Senhor Deus dos desgraçados Quem são esses desgraçados Que não encontram em vós Mais que o rir calmo da turma Dizem-o tu, Severa Música Senhor Deus dos desgraçados Onde a terra expôs a luz Onde voam em campo aberto As livros de homens lúgicos Homens fortes, bravos Hoje, níveis de escravos Salve, salve Eu sou Irã Ferbradov Alto Moura Na presença de artistas Artesões Poetas e poetisas Ah, tenho artes Vou declamar mistura Caruaru do passado Caruaru Do meu bom Jesus do monte Para quem vive Para quem vive tão distante Enóiados A perda de vista Ela roubou meu coração E agora está lá longe Aquela ginoide é um pedaço Chega pra dançar Chega pra dançar A rua preta Queres Só chamar Que vou te ver No céu Cantinho ainda guarda A poeira da estrada Que me separa de ti A tua boca Não me deixa ir embora Só café Feito na hora Pra ser tão gostoso assim